Isto é muito grande! E então, que brutal! Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos mais um vídeo de truques aqui no canal, aqueles vídeos que vocês adoram ver e eu adoro fazer para vocês. E antes de nós começarmos aqui a pôr a Joana Cobaia à prova, vocês já sabem o que é que tem que fazer. Subscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações, deixar um like neste vídeo se vocês querem que eu traga mais vídeos de truques aqui ao canal. Passar no Instagram e seguir-me por lá, o meu não-utilizador é a Joana Gentil. E agora, sem mais demoras, bora lá começar aqui a pôr a Joana Cobaia cá em mim, cá para fora. E então, antes de nós começarmos a testar os truques, eu quero agradecer a toda a gente que me vai sempre enviando truques para eu vir aqui testar. Eu selecionei assim alguns daqueles que eu achei que faziam mais sentido, aqueles que eu estava mais entusiasmada para experimentar e são esses que nós vamos começar já já a testar. E então, eu estou aqui de cara lavada por algum motivo, porque nós vamos experimentar um novo método de aplicação de base. Eu passo a explicar. A Beauty Blender, para quê? Joana Spanches, para quê? A esponja da Primark, para quê? Quando temos uma esponja da louça. A realidade é que existem imensos truques com formas muito estranhas de aplicar base, de aplicar corretor. Eu já vi um que era com uma meia, uma meiazinha do pé, aquela que vocês usam para aquecer os vossos pés e tu, a boa base na cara. Esta aqui, acho que dentro do estranho, ainda é um bocadinho mais normal, porque é uma esponja, só que é uma esponja da louça. Mas ao menos é uma esponja. Vem para então aqui abrir as minhas esponjas. Eu só vou precisar de uma. Isto não tem muito o que dizer, não é? Aplicamos a nossa maquilhagem, só que com esta esponja. Cuidado, não com este lado. Não façam isso. Este lado é, obviamente, muito agressivo para a nossa pele. Eu não vou aplicar a base diretamente aqui, como a menina fez. Eu vou aplicar antes na mão e depois venho aqui e faço assim, porque é o que eu faço normalmente. Então eu quero manter a linha daquilo que eu faço. Eu não sei se tem que molhar esta esponja ou não. Ela não vai propriamente crescer. Portanto, eu acho que vou utilizá-la seca. E é o seguinte, existe obviamente uma diferença de uma esponja de cozinha para uma esponja de maquilhagem. Provavelmente não vai dar aquele acabamento natural na pele. Não sei, também posso estar aqui a julgar mal a situação. Enfim, eu vou primeiro só aqui aplicar o meu creme, que ainda não apliquei. E vamos já passar para a base. Deixem-me sorte, porque eu gostava que a minha maquilhagem ficasse bonita. A base que eu estou a utilizar é esta aqui, da The Ordinary, que é a base que eu tenho utilizado ultimamente, no tom 1.1M. E agora, vou aqui a minha esponja. Isto provavelmente vai absorver a base toda, não sei. Vou então colocar aqui na pele. Isto é extremamente desconfortável, porque ela é áspera. Não é propriamente fofinha como uma esponja de veludo ou como a Beauty Blender. Eu sinto que isto está a arranhar na minha pele. Isto é muito grande! Vocês conseguem ouvir? Eu sinto que me estou a esbofetear com uma esponja de cozinha. Em relação ao acabamento, isto está péssimo, alta. A base está cheia de textura, não está na minha pele. O que é que achou que utilizar uma esponja de cozinha era boa ideia para aplicar maquilhagem? Em relação se a esponja está a absorver o produto ou não, ela absorveu bastante o produto inicialmente. Ficaram aqui as duas bolinhas de quando eu fui com a esponja à minha mão, mas de resto, até acho que não. Até está bom. Agora, o acabamento que ela dá é horrível, é desconfortável e isto não funciona. Saía muito mais barato. Se isto funcionasse, realmente, eu acho que este pé custou tipo 1€. Sim, é realmente muito mais barato. Eu nem sequer consigo ir muito perto do olho, porque eu estou com medo de enfiar o esfregão dentro do olho. Eu não sei se vocês conseguem ver este acabamento magnífico! Mesmo assim, eu tenho que confessar que na minha cabeça isto ia correr muito pior do que aquilo que correu. Eu estou aqui há tanto tempo a espalhar que agora até assim de que estava a começar a ficar minimamente aceitável. O acabamento demorou, mas acho que está a ficar muito mais aceitável. Agora, não. Né? Não. Usei uma esponja da Primark, custa tipo 1€ ou 2€. Funciona melhor do que isto. Portanto, vamos cantar em conjunto este truque. Não está aprovado, malta. O não aprova este truque. Tomem cuidado de experimentarem isto em casa. Muito cuidado com esta parte aqui do esfregão, que isto não é brincadeira, tá? E agora eu vou aplicar a minha base como deve ser e vamos passar para o próximo truque. Estou de volta, vamos então terminar a minha maquilhagem. Vou só dizer qual é que é o batom. Este aqui é da Sephora e é o número 84. O próximo truque está relacionado com o contorno e eu bem que estou a precisar aqui de um contorno nesta cara. E nós só precisamos do nosso telemóvel e obviamente do produto que queremos utilizar de contorno. Neste caso, eu vou fazer o meu contorno em creme, que é aquilo que eu prefiro. Eu vou precisar aqui onde é que está o meu pincel. Está aqui, está lá no fundo. Vou precisar do meu pincel e do meu produto então em creme e vamos então perceber onde vai fazer o contorno. Porque é supostamente para isso que este truque serve. Para nos ajudar a saber exatamente onde fazermos o nosso contorno aqui na zona das bochechas. Agora, problema! Isto vai funcionar à base das sombras e tudo mais que nós temos no rosto. As pessoas que têm as bochechinhas assim maiores como as minhas, eu atualmente já não as tenho tão grandes. Porque eu antes tinha as bochechas tipo assim. E quem tem as bochechas grandes, eu não sei como é que vai fazer isso. Esta sombra, não sei como é que vai acontecer. Mas veremos como é que vai correr. Já tenho aqui o meu telemóvel. Para fazermos este truque, temos que colocar assim aqui o telemóvel. E depois vamos, obviamente, aplicar o bronzer aqui. Que é a zona mais escura, não é? Esta zona está mais iluminada e aqui é a zona mais escura. Isto parece-me ok, não é? Parece-me lógico, até porque nós iluminamos sempre os pontos que estão mais para fora. Que é onde nós queremos que sejam pontos de luz. E os pontos que estão mais para dentro é onde nós realçamos as sombras. Daí, colocarmos um contorno, não é? Um pó mais escuro. Portanto, esta é a zona mais escura. Ah, eu não estou a ver se vou aplicar muito ou não. Bem, vou só deixar assim para marcar. E vou agora a este lado. Vou só aqui esfumar muito rapidamente. Porque senão o produto depois checa e depois temos aqui um 31. Eu também gosto de aplicar aqui na testa. Mas para aqui não há nenhum truque. Portanto, vamos só aplicar. E então, o que é que eu achei? Vou aprovar este truque. Ele resultou, não é? A verdade é que resulta. Agora, vai ser um truque que eu vou utilizar... Não, não, não. De tudo. Não vou... Eu acho que é muito mais fácil nós tocarmos no nosso rosto e percebermos que aqui está o osso. Portanto, esta zona vai ser para iluminar. Esta zona por baixo do osso, nós conseguimos sentir o final do osso. Aqui vai ser para fazer o contorno. Entretanto, estou aqui a apertar e a tirar todo o produto que coloquei. Acho que é mais fácil assim do que estar a pegar no telefone e depois uma pessoa está tipo braços que não sabe bem onde é que há de pôr para aplicar o produto. Enfim, resulta. Resulta e portanto eu vou aprovar este truque, mas sinto que existem maneiras mais fáceis de fazer. O próximo truque é um truque que eu sinto que vocês vão cantar a aleluia por eu experimentar. Porque, se vocês me acompanham aqui há algum tempo, sabem que eu tenho uma paleta do James Charles que ela tem uma sombra partida que é a sombra preta, então eu tenho que ter sempre muito cuidado. Sempre que eu a uso, acabo de já tudo porque existem sempre aqui pecados de sombra preta a acontecer. Ah, o laranja não liguem. Foi eu que destruí para uma foto. Lembram-se daquela foto da abóbora? Eu tive que vir aqui a roubar a laranja. A minha sombra preta está completamente esmigalhada em podaços muito pequenos. Não me perguntem como é que isto aconteceu porque eu não faço a mínima. Eu não deixei a paleta cair, eu não sei como é que isto aconteceu, até hoje estou para descobrir. Mas hoje nós vamos solucionar isto e vamos arranjar esta sombra. É que vocês estão fartos de gozar comigo no bom sentido e dizer que a Joana Cobaia tem que experimentar um truque para arranjar a porcaria da sombra finalmente e é isso que nós vamos fazer hoje. O truque que eu vi pareceu-me ser super simples, nós só temos que esperar um pouco, mas aquilo supostamente resulta. Então temos que partir a sombra toda, que não vai ser grande problema, visto que a minha já está bem partida. E depois eles dizem para nós adicionarmos álcool medicinal. O que é que é isso? Não é álcool normal? É que eu não sei, eu só tenho álcool normal, portanto eu vou utilizar álcool normal. Se calhar vai correr mal, provavelmente, não sei porque eu não faço a mínima o que é que é álcool medicinal. Se calhar existe mesmo um tipo de álcool específico que eu desconheço, eu só conheço o álcool deste supermercado. Pronto, eu vou utilizar o de 96, que eu não tenho o de 70, portanto vou utilizar aquilo que eu tenho, porque álcool neste momento de pandemia é um bem precioso e um bem caro. Para arranjar esta sombra, eu vou aqui colocar a outra máquina, que é para vocês conseguirem ver o que eu estou a fazer. E vamos fazer figas pela minha paleta e pela minha sombra, porque eu não sei se isto vai estragar a fórmula da sombra ou não. Eu não faço a mínima, nunca fiz isto na minha vida. Não sei se a sombra vai deixar de ser tão pigmentada, porque ela é uma sombra bastante pigmentada. Eu continuo a utilizá-la, vou ali assim com cuidadinho e continuo a utilizar a sombra preta. Portanto, eu não sei como é que isto vai correr, desejem-me sorte, tá? Tenho então aqui a minha paleta. Como vocês conseguem perceber, a minha sombra preta já deu tudo o que tinha a dar. E agora vamos lá tentar arranjar isto e ver se isto corre bem e se eu fico com uma sombra nova. Primeiro, tenho que partir a sombra em pedacinhos mais pequenos. Eu vou utilizar aqui a parte de trás de um pincel e vou então começar... Ai, que dor! Ai, isto está a doer! Isto parece-me da sombra, isto vai caber tudo aqui dentro. Acho que já está, já desfiz a minha sombra. E eles agora dizem para nós adicionarmos umas gotas de álcool, porque eu espero que seja este álcool, não sabemos, vamos descobrir. Vou então pôr aqui assim um bocado de álcool. Ai, pronto, já fiz a geneira, como sempre. Será que está bom? Que papa! Acho que foi pouco. Vou pôr mais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que estou a fazer algo de muito errado. Eles dizem para nós pegarmos assim num lenço e tem que agarrar alguma coisa plena que dê para eu prensar a sombra. Deixem-me aqui ver uma coisa que eu acho que vá dar. Hum, se calhar isto vai funcionar bem. Acho que sim, vou tentar utilizar isto. Isto não é propriamente plano, mas meio que dá. Ai, também estou a ser totop de estar a usar a tampa. Duh! Vou tentar agora. Isto não ficou aqui muito bem nesta pontinha. Vou pôr mais álcool. Só ali. Extraordinariamente está a correr melhor do que aquilo que eu pensava que ia correr. Eu acho que consegui colocar ali a sombra toda. Agora só resta perceber se a sombra vai continuar a funcionar ou se vai perder pigmentação. Agora vamos esperar umas horas. Depois a Joana Cobaia vai voltar aqui para vos dar a opinião acerca deste truque e vermos se está aprovado ou não. Então malta, venho-vos aqui dar o update em relação ao truque da sombra preta. Entretanto já passaram os dias porque eu esqueci mas... Vou aqui abrir. Vamos cá ver. Olha. Está colada. Acho que não vai cair. Agora só falta o teste óbvio que é o da pigmentação. E... Uuuuh! Continua pigmentada. Realmente não me parece de todo que a pigmentação esteja menor. Parece-me exatamente igual. Acho que este truque está aprovado. A minha sombra ficou colada e não perdeu a pigmentação. Portanto, está aprovadíssimo. Vamos então aqui para o próximo truque. Que eu sinto que é um truque que vocês querem muito que eu teste. Visto que me enviaram este truque não sei quantas vezes. Que é uma forma de nós lavarmos as esponjas, as nossas esponjas de maquilhagem. Mas no microondas. É como assim no microondas, malta. Microondas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muito medo de pôr coisas que não são supostas de estarem no microondas dentro do microondas. Eu tenho medo que aquilo exploda. De todas as formas, vamos experimentar porque é um truque que pelos vistos as pessoas utilizam imenso. E então, aquilo que temos que fazer é o seguinte. Primeiro, esponjas sujas. Tenho. Arranja-se com facilidade. Depois colocá-las numa taça. Colocar água. Colocar assim xampum por cima das esponjas e molhá-las bem. E depois vamos à parte estranha, que é pôr isto no microondas durante o minuto, durante o minuto, durante o minuto. Pode muita coisa acontecer. Bora lá e estamos para a cozinha e eu vou lavar estas duas esponjas. Vou tentar lavar. Vou utilizar este xampum aqui porque como ele tem óleo, acho que se calhar vai resultar melhor. Não sei. Vamos ver. E entretanto, tenho então aqui as minhas duas esponjas. Como vocês estão a ver, elas estão bastante sujas. Vamos mergulhá-las na água. E agora vou apertar, aliás, primeiro tenho que pôr o xampum. Isto sai muito estranho, isto parece gelatina. Agora sim, vou apertar as esponjas. E ela está ali bastante tempo a apertar e meio que já a dar uma pré-lavagem. Vou pôr aqui mais xampum nesta. Bom, eu sinto que está bom, não é? Elas já estão as duas completamente cheias de água. Já estive aqui a apertar um bocado. Agora vamos colocar isto durante um minuto no microondas. Ai, ai, ai. Está. Está ali dentro. Agora é pôr um minuto e andar. E fazer ficas para que isto não exploda. Já acabou e não explodiu, portanto... Ai, como é que eu vou fazer isto? Será que isto está quente? Agora, supostamente, ela aperta primeiro. Dá aqui acima a putadela. Ok, elas estão ainda todas sujas. Não estou a entender. Porque é suposto que nós voltarmos a colocar no microondas. Não me está a parecer que isto está a resultar. Não sei. Bem, vou voltar a pôr no microondas. Um minuto e vamos esperar outra vez. Supostamente é só apertar e isto vai ser lavado. Ok, calma. Vou experimentar com a outra. E não está lavado. Minha esponja continua suja. Eu estou farta de apertar a esponja. Apertei antes. Apertei durante. Não estou a entender. Só vos quero dizer que o tempo que eu demorei para fazer isto, ou seja, para as esponjas continuarem sujas e atentar, já tinha dado para lavar as minhas esponjas todas e os meus pincéis. E ao menos tinham ficado lavados. Olhem, não aprovo este truque. O próximo truque está relacionado com o meu cabelo. Vocês sabem o quanto eu gosto de experimentar coisas estranhas. Eu gosto de experimentar coisas estranhas de forma geral, mas também gosto muito para o meu cabelo. Que é utilizar um lenço ou uma corda do robe para nós fazermos ondas no nosso cabelo. Não sei como é que isto vai resultar, mas já vamos ver. Neste caso, a menina utiliza a fita do robe e ela enrola o cabelo à volta da fita do robe, deixa aquilo ficar durante umas horas e depois quando tira, está com o cabelo lindo e maravilhoso, com aquele aspecto ondulado. Agora, eu acho que isto não vai resultar com o meu cabelo a seco, pelo simples facto que isso não resulta com o meu cabelo. O meu cabelo não fica assim com uma forma tão facilmente. Portanto, eu vou lavar o cabelo, vou dar assim uma secadela, mas ainda vou deixar meio que humilde. E vamos experimentar então fazer isto, dormir com esta coisa na cabeça e depois vamos acordar lindas e maravilhosas. Espero eu. Então, malta, acabei de ir do banho. Eu passei assim o secador, mas como vocês conseguem ver, eu deixei o cabelo meio que humilde, que eu acho que é assim o ponto perfeito para este truque. Em relação ao produto que ela mete, ela deve pôr um produto daqueles cremes para definir os cracóis, que eu não tenho, né? Porque eu não tenho cabelo ao lado, a única coisa que eu tenho é assim estes sprays protectores de cabelo que eu já passei. Portanto, olhem, vamos tentar e rezar que dê certo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pôr isto no meio da minha cabeça. E depois ela mete então aqui a tira do hobo no meio da cabeça e ela prende com uma mola. Problema, eu não tenho uma mola daquelas, portanto vou ter que utilizar aqui várias molitas pequenitas para ver se o resulta. Eu não tenho mais molas pequeninas, depois o resto que eu tenho é esta aqui, a grande. Ok, agora parece fácil, ela pega aqui primeiro num bocado de cabelo e enrola à volta da tira, assim. E depois, quando este bocado já estiver enrolado, ela agarra assim na ponta e vai buscar aqui mais um bocado de cabelo e faz exatamente a mesma coisa. E faz isto pelo cabelo todo. Esta parte de fazer pelo cabelo todo é que eu não estou a ver como assim. Vou agora aqui arrolar este bocado. Estou confusa como é que eu faço com esta parte de trás. Talvez vou pegar assim um bocado do cabelo e vou fazer isto. Acho que depois de uma pessoa apanhar um jeito, já não fica assim tão difícil. É só uma questão de coordenação de mãos. Ah, e ela prende a ponta com um elástico normal. Ela dá aqui assim um nó. E agora ela torce, dá assim a volta e depois mete um elástico a agarrar isto. Tá, está seguro. Eu acho que deu. Vou agora experimentar então neste... Ah, isto é direito daquele lado. Isto ficou aqui. Ups. Agora olha, vais ter que vir para este lado a mim. Sinto que estou a fazer este lado bem mais rápido do que o primeiro lado. Agora acho que já estou a perceber como é que isto funciona e já está a correr melhor. É só apertar aqui a ponta. Quem que olhou para uma fita de um hob e pensou... Hum, vou pôr isto na cabeça. Meu Deus, acho que já está. Ok, agora já posso tirar isto aqui que isto está a magoar no cabelo. Este bocado ficou só estranho. Porque ele era suposto que está daquele lado e depois ficou deste, mas mesmo assim não foi completo. Então está só assim, está um bocado esquisito. Daqui a umas horas eu venho aqui dar-vos o update e vamos ver se eu estou assim com um ondulado maravilhoso ou simplesmente o meu cabelo está estranho. Já passaram 6 horas, desde que eu tenho isto no cabelo e eu ainda sinto o meu cabelo lúmido. Eu já vos disse, parece que o meu cabelo não seca ao natural. Eu não entendo qual é que é o problema do meu cabelo. Mas a realidade é que isto entretanto já começou a cair, não é que o tempo a passar. Este já se está a desfazer e ainda eu sinto que está na altura de fazermos isto e tirarmos. Finalmente. Que brutal. Óbvio que agora este cabelo está a precisar assim de um bocado de óleo, porque principalmente as pontas como ficaram ali no pechinho ficaram um bocado estranhas. Mas com um pouco de óleo eu acho que isto ia ficar altamente bem. Vamos fazer a ver este lado. Uau! Acho que este lado está muito mais definido. Olhem estes da frente. Estão super definidos. My God, malta. Óbvio que este truque está mais que aprovado. Acho que é uma alternativa muito boa aos aparelhos de calor. É uma forma prática. Se nós não tivermos tipo holes em casa, podemos utilizar uma coisa que praticamente todos nós temos, que é a fita do hob ou então meias, porque já vi que também dá para fazer com meias. E acho que está muito fixe. Malta, este truque para mim está mais que aprovado. Resultou, claramente resultou, funcionou. Se vocês já experimentaram, partilhem também a vossa experiência aí na zona de comentários. E pronto, malta. Tivemos aqui mais um vídeo de truques. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E se querem encontrar mais vídeos deste género, deixem o vosso like aqui embaixo, subscrevam o canal e ativem também o sininho das notificações. Não se esqueçam de passar lá no Instagram e seguirem-me por lá. O meu utilizador é a Jona Gentil. E agora eu vou me desistir de vocês e nós vemos-nos no próximo vídeo, que é já amanhã. Portanto, beijinhos, malta!